Fala pessoal do YouTube, muito bom dia para vocês, hoje estamos aqui na Praia de Perobas, no município de Rio do Fogo e hoje a convite da empresa PH.TUR trouxe a gente aqui mais uma vez na barraca Miramar, certo? Para estar fazendo passeio nos parrachos do Rio do Fogo, beleza pessoal? Então quem não segue, segue lá, arroba PH.TUR, vou deixar o link aqui na descrição, para quem não segue e quem quiser fazer passeio, vou estar deixando o número aqui do PH, para vocês entrarem em contato e estar fazendo esse passeio que a gente está fazendo aqui hoje, beleza? Então pessoal, como vocês podem ver, aqui é o restaurante Miramar, nosso ponto de apoio, onde tem esses bangalões e outras mesas ali na parte de trás que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Como funciona esse passeio, gente? Já tem um vídeo no canal, mas hoje eu vou filmar novamente para vocês. A gente sai de Natal às 7 horas da manhã, você passa o nome para o PH lá, faz o pagamento e daí você é buscado na porta do seu hotel, da sua pousada ou na casa que você estiver em Ponta Negra, beleza? E daí o que acontece? O ônibus vem catando o pessoal nos outros hotéis e depois ele vem direto pela via costeira, passa pela ponte Newton-Navarro e depois ele chega até aqui, beleza? Ele vem pelo município de Touros, dá a volta, vem beirando o mar e chega até o ponto de apoio. Agora são 10 horas da manhã, foi o horário que a gente chegou aqui, então 7 horas da manhã buscou a gente, mas até pegar todo mundo, dá umas 8 e pouca e até chegar aqui 10 horas da manhã. Teve um pequeno atraso na estrada, então vai depender do tempo, do trânsito e tudo mais, certo? Então levou em torno de um pouco mais de 2 horas para estar chegando aqui, mas o normal é entre 1 hora e meia, né? Então é isso aí. E chegando aqui, pessoal, você vai ter toda essa estrutura para você estar utilizando e já está incluso no passeio, né? Hoje, na alta temporada, você vai pagar o valor de R$160,00 lá na PH Tour. Só você dizer que viu aqui no canal Rolê a Fora, que ele vai estar fazendo esse valor para vocês. No ano passado, antes da alta temporada, né? Ele estava no valor de R$130,00, então era o de baixa temporada. Agora está R$160,00 no dia de hoje da alta temporada, beleza? Então provavelmente esse passeio, esse valor vai ficar até ali, março, final de março da alta temporada ali, abril. Beleza? Então, como funciona? Gente, você chega aqui, você vai poder estar utilizando toda essa estrutura aqui. É só chegar, corre para cá e já pega seu bangalô e você pode deixar sua bolsa aí. Você pode ficar tranquilo que ninguém mexe, né? Até hoje não tivemos nenhum problema em relação a isso. E aí você pode deixar seu material aí e usufruir de toda essa estrutura. Vamos falar aqui primeiramente do passeio. O que acontece? Nesse passeio, você tem direito ao quê? Ao ônibus que vai fazer o translado, né? Que vai trazer você até aqui. E aqui você vai ter a lancha, pessoal. A lancha que vai levar você lá dentro até os parrachos. Como vocês podem ver, lá dentro tem um farol. Está bem longe daqui, não tem como a gente dar um zoom até lá. Mas tem um farol muito lá dentro, muito lá dentro. Que é onde são, se eu não me engano agora, 12 quilômetros quadrados de corais. Que a gente vai estar lá, usufruindo lá o dia todo. Com a maré até a barriga, até a cintura ali. Hoje a maré está em torno de 0,4. Beleza? E o horário da maré vai ser 2 horas da tarde. A melhor maré até as 5 da tarde. Então, geralmente, a gente embarca assim, de acordo com a maré. Na outra vez que estivemos aqui, a gente chegou 9 e pouca da manhã e já embarcamos direto. Porque a maré estava abaixo de manhã. Hoje não. Hoje a maré está abaixo de tarde. Então, o que acontece? Chegamos aqui 10 horas. Vamos estar aqui aproveitando a praia durante aqui o dia. E 2 horas da tarde a gente vai estar embarcando e aproveitando até as 5 horas da tarde. E depois a gente retorna para Natal. Beleza? Então, isso é o roteiro e o que está incluso. E o que está mais incluso grátis? Está mais incluso grátis aqui. A ducha de água doce, para você depois estar tomando banho aqui e tirando sal para ir embora para casa. Está incluso o Wi-Fi, que já é aberto aqui da estrutura também, da barraca Miramar. E o banheiro, que inclusive é climatizado. Tem até ar-condicionado no banheiro também aqui, para você estar utilizando. Então, as dicas que eu vou estar dando aqui para vocês também, em relação a quando você chegar. Acabamos de chegar aqui, o garçom vai chegar até você. E o guia também vai estar orientando. Hoje estamos aqui com o Márcio Golfinho. E o que acontece? Chegou, gente, já pede o seu prato de comida. Ou seja, vai vir na hora? Não. É para você fazer a reserva. Por quê? De acordo com a alta demanda, então você demorar para pedir, seu prato vai atrasar. Então, ele já orienta o quê? Que você chegue aqui, peça seu prato com antecedência e fala, ó, eu vou querer camarão, eu vou querer filé de peixe, eu vou querer frango, prato vegetariano, que eu vou estar mostrando para vocês ali no cardápio ali. Então, eles vão preparar tudo para vocês. E depois, no horário que você falar, eles vão estar trazendo. Ou seja, eles vão antecipar. Beleza? Então, eu vou pedir ali um frango, um frango não, um filé de peixe que pode ser dourado ou meca. E esse filé de peixe vem acompanhado de molho de camarão, arroz e pirão. Então, vocês vão estar vendo aí quando chegar o nosso prato. E vou mostrar os valores também. Esse é R$195,00 para duas pessoas, mas aqui é bem servido e servem três pessoas com certeza. Beleza? E meu pai pediu ali o filé de frango, né? A milanesa, no valor de R$130,00 para duas pessoas. Então, você que não gosta de frutos do mar, também tem a opção de carne, tem a opção de frango, beleza? Então, é isso aí. Então, a gente já pediu agora, 10 horas da manhã. E pediu para R$11,50, já está servindo a gente. Então, já está tudo engatilhado aqui. Tá? Então, falamos da alimentação. Vou estar mostrando ali o cardápio para vocês também. Mas antes, vou mostrar aqui um pouco também da parte ali da cozinha, que é aqui onde saem os pratos. Mas você tem duas estruturas, né? Você tem tanto a estrutura aqui debaixo da tenda, como você também tem a parte ali dos bangalôs. Então, você chega cedo aqui, já corre para pegar seu bangalô. E você que não tiver capinha de celular para estar utilizando, temos aqui a Val. E aí, Val, tudo bem? Oi, gente. Então, fala aí para vocês e mostra aí tua capinha aí, teu produto aí. A capinha para não molhar o celular, festada e aprovada e as camisas UV 100% chique. Fala o preço da capinha para o pessoal aí, Val. A capinha é em torno de R$25,00, mas com indicação do amigo fica R$20,00. Show. E tem a camisa de proteção, o V$50,00, R$60,00, mas com indicação do amigo chique aí, também tem desconto. Beleza. Ainda tem o doce Ita Brasiliano, que é top, só aqui na Barraca Miramar. Beleza. E, por exemplo, tem de criança também essa UV aí? Tem PP, infantil, até a G5 adulto. Beleza. Tu quer deixar teu número aí ou tu sempre está aqui já direto? Eu todos os dias estou aqui. Ah, então é fácil. A Val do Doce Chique, que tem de tudo. Beleza, Val. Muito obrigado aí. Até que eu me viu para não enjoar. Ah, show de bola. Beleza. Então, a farmácia, tudo. Valeu. E é isso aí, gente. Vou mostrar aqui um pouco da estrutura para vocês aqui na parte de trás. Tem também a opção do guarda-volume, que o Márcio Golfinho lá já falou no ônibus, mas eu vou falar aqui para vocês de novo. Então, eu vou estar mostrando aqui que tem essa opção aqui do guarda-volume, que é um valor de R$10,00 que você pode estar pagando aqui diretamente e você pode estar guardando aqui. Você ganha um lacre aqui, como vocês podem ver. Então, você coloca aqui suas coisas. Às vezes, você está com um produto muito caro, um drone, uma máquina fotográfica que você não quer levar lá no momento, então você quer proteger aqui e não quer levar uma coisa assim, você já deixa aí. Beleza? Aqui, gente. Banheiro. Depois, quando eu for ali, eu vou tentar filmar com calma, mas como vocês podem ver, tem até fraudário, tanto no banheiro masculino quanto no banheiro feminino. Então, às vezes, você é pai, vem com o filho sozinho, não está com a mãe, não está com a pessoa ou a mulher para trocar, você não vai levar no feminino. Tem no banheiro masculino aqui também um fraudário que você está utilizando para trocar seu filho e tudo mais, né? E mesma coisa no feminino, né? Porque você pode, já tem ali também, já normal o fraudário também para criança e o banheiro feminino masculino normal. E aqui é o de pessoas com deficiência, que são maiores aqui também, beleza? E como vocês podem ver, tem ar-condicionado. Olha aí, ó. Então, você entra aqui, o banheiro é totalmente climatizado. Depois eu vou estar tentando filmar lá dentro para vocês. E o nosso estacionamento é aqui, é onde o ônibus passa e deixa a gente. Vou estar mostrando aqui o ônibus, beleza? Vamos aqui que eu vou mostrar o ônibus que a gente veio, que é o da RN Passeios. Aquele ônibus ali mais à frente. Eu vou dar um zoom ali, ó. Quer ver? RN Passeios, beleza? E é isso, gente. Vamos voltar para lá. Outra coisa que ela está falando. Na lancha, pessoal, no trajeto da lancha, daqui para lá, venta bastante. A lancha bate um pouco e molha muito. Molha mesmo de você ficar ensopado. Então, não tente filmar durante o trajeto, que você vai estragar o seu celular. Então, você faz o quê? Coloca dentro de uma bolsinha de plástico e guarda aí na sua bolsa. Pode levar a bolsa para lá também. E lá, quando a embarcação parar, você pode estar utilizando normalmente, que depois não vai molhar nada. Mas no trajeto, eu falo por experiência própria. Eu tentei fazer no último vídeo, não dá. Só se você estiver com a GoPro, aí ok. Mas com o celular, fica complicadíssimo de você filmar durante o trajeto. Vai estragar seu telefone, pode ter certeza absoluta. E é isso aí, gente. Vou mostrar aqui um pouco da outra estrutura, aqui por baixo, ó, da tenda. E vou mostrar aqui também a área de duchas. Então, o vídeo vai ficar um pouco longo hoje, mas pelo menos eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Ó, estamos chegando aqui na área de duchas, então você pode estar tomando seu banho aqui. Ninguém utilizou, mas aqui, ó, só abriu aqui. Ó, abriu, já começa a funcionar aqui, beleza. E é isso, gente, ó. Olha aí, ó. E aqui, ó, a gente está nessa mesa aqui. Minha esposa, meu pai, todo mundo aqui e o pastor. E agora, vou mostrar mais um pouco ali na praia. Olha, gente, que cenário de coqueiro bonito, hein? Top demais. Se eu tirar umas fotos aqui, ficam... Ficam lindas demais aqui. E aqui, pessoal, como vocês podem ver... É... Como venta muito, né? Aqui venta muito. Então, o mar fica bem mexido aqui na parte da frente. É... Fica agitado, né? Assim, não de onda forte, não. Tanto é que tem criança na água, tranquilo. É em relação mais à cor do mar, né? Que mistura o carei e tal. Mas lá dentro, vocês vão ver o azul que é. Entendeu? Um azul aí, magnífico. Água cristalina lá dentro dos parrachos. Beleza? Vamos ver a temperatura aqui da água. Ah, não está tão quentinha hoje, não. Mas lá dentro é mais quentinha do que está aqui. E olha aí, gente. Olha esse visual aí. Sensacional. Litoral norte do Rio Grande do Norte. Praia de Perobas. Aí o pessoal fala, não, estive lá em Rio do Fogo. Rio do Fogo, gente, é o município. É aqui. Essa praia é a Praia de Perobas. E lá dentro, onde nós vamos, que é o objetivo do passeio, são os parrachos do Rio do Fogo. Beleza? Lá dentro já não é mais Perobas, né? Pelo menos o que me passaram por aqui. Tranquilo? Então, olha aí, gente. A estrutura, né? De praia. E daqui a pouco a gente continua. Vou subir ali pra mostrar um pouco do cardápio pra vocês. Beleza? Gente, e pra falar aqui uma coisa antes do cardápio, é em relação ao quadriciclo. Outro passeio que é opcional aqui. O quadriciclo, gente, ele sai no valor de R$ 180,00. A máquina com duração de uma hora de passeio. E você vai estar podendo utilizar até com duas pessoas. Então, você pode pegar duas pessoas e vai dar um total de R$ 90,00 pra cada um. Beleza? E aí cada um divide um pouco de tempo e vai estar passeando. Vai ter um guia que vai estar chegando aqui. E ele vai fazer o quê? Vai levar vocês e vai estar fazendo todo o trajeto até o parque eólico. Vai estar passando pelo rio, do fogo. Entre outros lugares vai estar parando pra tirar foto e tudo mais. Então, passeio de quadriciclo opcional por R$ 180,00 na data de hoje. Então, se você quiser se programar, já tá sabendo mais ou menos o valor da data de hoje. Beleza? Olha as lanchas aí chegando. Daqui a pouco já vão colocar na água. Como vocês podem ver ali na frente, tem várias lanchas ali, ó. Então, uma dessas com certeza deve ser a nossa. Beleza? Então é isso, pessoal. E outra coisa. Foto subaquática. Opcional também. Lá dentro dos farragens. Aquela foto que sai metade água, metade a parte de fora. Em torno de R$ 90,00 estava o preço. Que é um book lá de fotos que ele faz. É um pacote de fotos. Isso pra uma pessoa e no máximo um casal. Beleza? Aí eles cobram esse valor. Geralmente são de 10 a 15 fotos por R$ 90,00. Ele envia pra você por e-mail ou por meio de arquivo pelo WhatsApp depois. Então, são os opcionais. Lá dentro a gente vai estar mostrando também os petiscos e bebidas e tudo mais nas jangadas. Então, você que quer comer lá dentro, tem também. Então, fica aí no vídeo que a gente vai mostrar. Gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do cardápio do Barraca Miramar. Então, olha aí. O valor das cervejas. Beleza. A Heineken tá bem puxada aqui. Bem caro, né? Aliás, a comida, gente. Ela não é tão barata como em relação a outros lugares. Só que é o seguinte. A Barraca Miramar vem muita comida. E a comida é top. Então, assim, vale a pena o valor. Você olha aqui, vai achar um pouco mais caro do que em outros lugares. Mas a comida é top. Então, assim, pelo menos vale a pena. Você tá comendo uma coisa de excelência, sabe? E olha aí, ó. Aqui tem umas opções de drinks também, como vocês estão vendo aí. Olha aí, ó. Eu vou tentar apoiar aqui na mesa, que aí não vai balançar. E vai ser mais prático aqui. Só um instante. Olha aí, ó. E agora aqui do outro lado, a parte de petiscos. Olha aí, ó. Qualquer coisa dá um pause aí. Olha aí, ó. E aqui é a parte das refeições, ó. Moqueca de peixe, moqueca de camarão, caldeirada. E olha o que que vem em cada prato escrito aí, abaixo. Olha aqui, ó. Beleza. E nós pedimos isso aqui, ó. Tá tampado. Filé de frango, milanesa, R$130, com batata frita, arroz refogado e tal. E pedimos também esse aqui, ó. O peixe amulho de camarão, R$195,00. Então, quando chegar, a gente vai estar mostrando pra vocês. E tem essa opção aqui também de salada verde, arroz de coco, arroz branco, tem polvo. Beleza, gente? Então, esse é o cardápio aqui da barraca Miramar. Olha aí, pessoal, já chegando. Algumas pessoas já fizeram o passeio, outras não. Então, assim, são 11 horas agora. Daqui a pouco vai estar almoçando. E daqui a pouco a gente vai partir pro nosso passeio. Então, fica aí que hoje vai ser top, hein? E aí, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui um pouco do banheiro agora. Narrando aqui depois, ó. Banheiro limpo, base sanitária aí, tipo de shopping, fraudário. Tem as pias aí pra você lavar a mão, o espelho. E o melhor, né? Ar-condicionado dentro do banheiro aí, 16 graus. São muito bom o banheiro de lá também. Beleza? Ó a estrutura. E aí, gente? Como eu falei pra vocês. O quadriciclo, são esses modelos aqui. O pessoal tá se preparando pra sair agora. O guia tá ali dando as instruções. Beleza? E o pessoal vai com as motos aqui, fazendo o guia, né, gente? Então, assim, no ônibus o golfinho vai estar falando aí pra vocês aí. Os valores também, ou o guia que vier. E vai estar explicando tudo. Então, assim, faça a reserva já no ônibus. Porque as máquinas são limitadas aqui. Então, faça a sua reserva antes, senão você vai ficar sem e não vai ter vaga pra você. Beleza? Olha o pessoal aí, vai sair todo mundo agora. Beleza, pessoal? E olha aí, gente. O pessoal já tá saindo, hein? É simples o funcionamento. É só acelerar com o dedo ali e o freio igual a bicicleta. Simples, simples, simples. Olha aí. E aí, daqui a uma hora, o pessoal tá de volta. Até porque tem que almoçar, né? E embarcar duas horas aqui. E é isso aí, pessoal. Fica no vídeo aí. Fala, pessoal. Chegou aqui agora o nosso almoço. E esse aqui é o filé de frango, a milanesa. E vem o filé de frango, o molho tartar ou rosê, não sei aqui. O arroz, a batata frita. Esse valor aqui é 130 reais. Aí pediram aqui a parte também, esse pirão aqui. Beleza? Que por 15 reais. Então, esse é o prato. Então, analisa aí, comenta aí se tá caro, se tá barato. Vê aí e deixa aqui nos comentários. Daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui o filé de peixe com um molho de camarão aqui de 195 reais, que é o outro prato principal que a gente pediu. E aqui, gente, chegou agora o filé de frango... Filé de frango, não. Filé de peixe ao molho de camarão, que é esse aqui, ó. Então, tem as postas aqui com o molho de camarão. Vou botar no prato aqui e vou mostrar pra vocês. Beleza? E o arroz e o pirão também. Beleza? Então, fica aí no vídeo que eu vou montar aqui o prato pra mostrar pra vocês. Bom, olha aí, pessoal, como é que ficou. Pirão, molho de camarão e o peixe aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o meca. Esse é o peixe. Não é o dourado hoje, não. Mas, ó, sem espinha. Olha aqui, ó. Vou cortar pra vocês aqui, ó. Beleza? Sem espinha nenhuma. Então, você pode comer tranquilo, que você não vai ter problema nenhum aí pra criança e tudo mais. E agora eu vou colocar uma pimentinha aqui, de leve. E ainda sobrou aqui, ó. Já botei pra duas pessoas. Olha quanto camarão tem aqui. E ainda sobrou bastante molho aqui também, ó. E aí, agora, pessoal, vamos fazer o embarque aqui. Como vocês podem ver, o pessoal tá todo reunido. Aí, cada lancha tem essa numeração. A nossa lancha é o número 4. Então, como vocês podem ver, o pessoal tá todo aí. E aqui o pessoal marinheiro. E tamo aguardando aqui a embarcação. Assim que a gente embarcar, não vou ter como filmar, como eu já falei pra vocês, porque molha bastante. Então, eu vou guardar o equipamento aqui. Quando chegar lá, nos parras, a gente volta a filmar aqui pra vocês. E mostrar como é aquele azul top de lá. Beleza? Então, fica aí no vídeo. Olha aí, ó. E aí, pessoal do YouTube. Chegamos aqui agora, nos parrasos do Rio do Fogo. Como vocês podem ver. E vou fazer uma filmagem aqui pra mostrar como tá a cor da água. Lembrando que agora, gente, são quase 3 horas da tarde, devido à maré. A gente não conseguiu chegar tão cedo aqui. E o tempo de permanência vai ser de 1 hora e 20. Mas, geralmente, é 2 horas, né? Mas hoje, infelizmente, devido à maré, a gente vai voltar mais cedo. Então, de lá até aqui, são aproximadamente 6 quilômetros. Eu falei 7, mas falaram aqui que são 6. E daí, o que que acontece, gente? Leva em torno de 15 minutos pra estar chegando até aqui, nos parrachos. Olha aí, ó. Tem muitas lanches aqui. E ali na frente, pessoal, tem o espetinho. Tem a água, né? Tem os drinks. Que você pode estar pedindo ali, naquela barraca lá, ó. Como vocês estão vendo aí. Então, você pode estar pedindo aqui. E depois, lá, você pode estar fazendo o pagamento. Não precisa pagar nada aqui agora, no momento. Você paga depois lá, sem problema algum. Certo? E aqui tá meu pai, tá o pastor. Tá minha esposa ali. E todo mundo aproveitando aqui a água. Beleza? Nossa embarcação aqui veio com 9 pessoas. Mas acho que cabe até 12. E como vocês podem ver, ó. A embarcação aqui vem com 2 marinheiros. E também tem o colete, salva-vida. Cada um vem no caminho com o colete. E aqui é opcional. Você pode estar usando ou não. E aí, vou perguntar aqui sobre crianças. Meu camarada, criança aqui, até qual idade pode vir? Tem limite? A embarcação são todas as idades. Todas as idades. Se vocês pegaram a maré, a maré são de 04 até 05. Essa é a profundidade. Se o dia vir a 00, a água aqui é tão rasa que fica abaixo de joelho. Ah, sim. Tem a negativa que fica um pouco acima do tornozelo. Então, dependendo da maré, dá pra vir qualquer idade. Beleza. Valeu, então. Então, pessoal, pode vir qualquer idade. Entendeu? Não tem problema nenhum com relação à criança. E é isso aí, gente. Vamos aproveitar, fazer mais umas sininhas, mais fotos aqui pra vocês. E você que ainda não está seguindo a PH.Tour, segue lá no Instagram, que está patrocinando esse passeio aqui de hoje. E segue também lá no Instagram, o arroba rolé afora, que é o nosso canal aqui. Compartilha esse vídeo aí com o pessoal que está vindo aqui pra Natal e região. Quem está querendo fazer esse passeio do Rio do Fogo, manda pra ele, pra ele saber como é que é, os valores e tudo mais, os detalhes desse passeio. E é isso aí, gente. Curte, comenta, deixa o like aí pra ajudar o canal a crescer. E muito obrigado aí pelos 3 mil inscritos aí do canal. Beleza? E vamos agora rumo aos 4 mil inscritos. E outra coisa, gente. A maré... A maré não. Como a maré foi tarde, o sol não está tão em cima. Então, dá o aspecto que a água não está tão cristalina, né, como geralmente fica. No outro passeio, que o sol de meio-dia, que estava batendo em cima, parecia que ela estava mais azulada, né, mais transparente. Mas hoje, devido ao horário, o sol já está meio que descendo ali pra trás. Então, já está meio de lado, né. Então, é... Está assim, pra vocês verem. Se vocês verem a tábua de maré antes e verem que ela está de manhã, eu acho melhor. Para as 9 e meia, 10 horas da manhã, você está vindo pra cá, que o sol está mais em cima. Acho que fica melhor e mais top. Hoje, maré 03 para 04, como vocês ouviram aí. Mas, 03 para baixo é melhor ainda, que fica na barriga. Beleza? E é isso aí, pessoal. Retornamos agora. De lá, dos parrachos do Rio do Fogo. E, vamos finalizar o vídeo aqui. Como vocês podem ver. Entardecendo aqui. Pra de Perobas. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, comenta, curte e compartilha. E, quem precisar desse passeio aí, entre em contato com o PHTUR. Vou deixar o número dele aqui na descrição e o Instagram. E, fala que viu aqui no canal, rolê afora. E, faça lá, sua reserva lá. Beleza? Um forte abraço a todos vocês. E, até o próximo vídeo. Valeu! E, até o próximo vídeo. Obrigado.